Maia Formosa Maia Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Maia Formosa O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração E pela união E a ponta das pessoas É só coração Na ação O time da terra De quatro larcas O seu dia de glória Pois a onda de cada pessoa Deixa eu enganar Maia Formosa Cheia de graça O time da raça O time da raça Paola pra frente A gente vai dar uma grande graça, eu vou dar uma grande graça. Na linha, na linha, cheia de graça, o time na raça, é com muita gente, é com muita gente, é com muita gente, é com muita gente, na linha, na linha, na linha, na linha, é com muita gente, olhe, olhe, olhe! Já nasceu em colomb dele, é com muita gente, olhe, olhe, olhe! E o que vocês têm ou физicas? O que vocês tem ouro? Os olhos juntos, eles conquistas, que ainda no que estão vivendo. Attention! Why?" A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL